É, eu não tava filmando quando eu pegou 200k, então quando eu subir mais um inscrito, vamos fingir que acabou de chegar em 200 mil. Aê, cara! O que foi? Algum problema com o meu visual? Bom, chegamos a 200 mil inscritos e sim, eu não tenho suporte pra esse microfone ainda. Deixa eu tirar a fimose, porque é muito feia a fimose pra merda. Bom, e agora? Agora eu vou me ferrar muito. O porquê eu já vou explicar pra vocês. Woods estava pensando no que fazer quando chegasse a 200 mil inscritos. Pensou em cortar a sua placa de 100 mil inscritos, mas como o YouTube tem um sistema fantástico que ainda não identificou que eu cheguei a 100 mil inscritos e nem sequer falou que eu posso rendivicar... rendiv... rendiv... Minha placa de 100 mil inscritos? Eu ainda não tenho. Então, eu descartei isso e fui pro plano B. Fazer um vídeo por dia durante 30 dias. Que ideia fantástica, cara. Eu realmente vou tentar isso, eu não sei se vai dar certo. Muitos vão rir da minha cara, eu sei disso. Mas, mano, o que custa tentar? Eu já tentei várias vezes fazer isso, eu já prometi várias vezes na história que eu tenho no YouTube, que é uma bela história, inclusive. E eu nunca consegui cumprir, tipo, falar que eu ia postar uma semana de vídeo, um vídeo por dia. Eu nunca consegui cumprir isso. Quem dera é 30. Mas foda-se. Agora o canal tá grande, a responsabilidade é maior e eu vou conseguir fazer isso. Inclusive, eu queria relembrar uma vez que eu prometi isso pra vocês, que é ter um vídeo por dia. Maratona de vídeos pela frente, eu acho que é assim ou não? Esse vídeo é sensacional, velho. Depois vocês me agradeçam por estar liberando essa pérola pra vocês, porque tava não listado de tanta vergonha que eu tenho desse vídeo. Mas enfim, tamo aí. Bom, e pra você que tá se perguntando o que tem de especial em ver minha cara todo dia durante 30 dias seguidos... Tchau, 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 tchau.